Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Família, que rolê hoje, família? Eu tô resolvendo os B.O., né? Vamos pegar a BR agora aqui? Meu Deus! Tô levando a bateria lá pro chevetão. Cê tá doido? Agora vai ser DRD, família. Tamo na BR. Vou até meter um storage aqui, ó. Isso! Dei, 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 dei. Já lancei um storageão brabo lá, família, pro Instagram. Quem não segue aí tá aparecendo. É tempo real lá, fio. Esse storage aqui, ó, já saiu. Rapaziada do Instagram, manda um salve aí que eu tô respondendo todo mundo. Olha, é muita mensagem lá, véi, mas... Eu dou um salve lá, tá? Meu Deus, tem blitz lá na frente, véi. Ximaria. Tem blitz ali, ó. Vou ter que passar aqui por cima, família. Tô indo lá pro outro lado da cidade, é onde tá meu chevetão. Eu vou deixar ele lá, família, porque lá em casa tá dando muita incomodação. Ontem a gente foi acampar e o Franela tá passando a noite lá, mano. Eu já espantei o Tanaka, tá, família? Cês tão sentindo falta do Tanaka? É, eu espantei ele, pai. Ó, os caras tão gravando, ó, Lamborghini Urus. Urus ali, ó. Isso! Dei, 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 dei. Ih, 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 ih. Sai daqui que o mustangão corre mais. Não, mas ó, família. Eu espantei o Kataka porque ele fez umas cagadas lá, mano. Eu vou dar um spoiler pra vocês. O que que ele andou fazendo, mano? O Tanaka, ele ia lá, entrava no cheveto, ficava o dia todo lá. Fazendo, né? Coisas que adolescente faz. O Tanaka tá na seca, não tem mulher, né? Aí foi a vizinha lá, gravou ele, fazendo, e me mostrou. Só que, falei assim, ó, vou trocar uma ideia com ele, né, mano? Ele, o Tanaka é meio fora da casinha, né? Tem um parafuso solto. E aí, doutor? Sabe de boa? Boa. Boa, e essa nave aí? Tô indo resolver os belos do chevetão. Bateria nova pra ele aqui, ó. Falou, rapaz, é nóis. É isso, deve ser inscrito no canal, hein? É, rapaz. Vem que é morto. Aí, voltando no assunto aqui, família. Ele andou fazendo umas cagadas, eu falei com ele, né, mano? Ó, o Tanaka, desse jeito não dá, né, viada? Aí você queima o nosso filme aí. Não pode fazer isso aí no meio do povo, né, cara? Porque é uma coisa que não se faz, né, velho? Vocês estão ligados, né, mano? Eu já fui adolescente. Meu Deus. Ai, João, você que sacadelagem, hein? Vai contar das histórias das abóboras agora? Ah, que você cartava as abóboras agora. Ah, não, né, mano? Você tem que segurar, pô. Então, família, eu falei pra ele assim, ele não gostou muito dele, não apareceu mais, tá ligado? Mas eu gosto do Tanaka. Eu vou gravar com ele, eu até vou na casa dele, ver se ele quer vir gravar com nós. Porque eu acho que ele não gostou muito de eu ter trocado a ideia com ele. Pra ele não vir mais ali, né, mano? E aí, beleza? Resumido. Aí o franelinho agora tá lá no chevette, né, mano? Tá lá no chevetão. Tive que tirar o chevette dali e levar lá pra outro lugar. Eu vou lá agora, nesse exato momento. Pra ver se era só a bateria. Se for só a bateria, a gente já resolve. Sacou? Então é isso, família. Acompanha esse vídeo aí, deixa o likeão, se inscreve no canal. E segue o Instagram, que lá eu atualizo vocês. Vem com nós aí. Eu vou dar um spoiler pra vocês, família, que eu não ia soltar agora, né? Porque, sabe, no canal a gente tem que ter novidade, né, mano? A gente tem que estar atualizando a galera aí. Eu tô indo mais pro Paraná também pra fazer uma compra. Eu vou comprar um carro, tá, família? Pro canal. Eu já vou... Não tem nem frescura, mano. Ah, não vou contar essa parte, né, mano? Que a gente faz... Ai, meu Deus. Haja freio agora. A gente não pode contar tudo, né, mano? Porque se não, depois, os vídeos lá na frente que a gente tá ideando, né? Daí vai ficar sem graça. Os vídeos já são sem graça. Daí eu conto o vídeo lá da frente ainda. Tá isso fora? Mas o spoiler é que eu tô indo pro Paraná também pra comprar um carro novo. Aí eu vou ter três carros pra gravação pra gente descer a lenha, cara. É carro pra descer a lenha, família. Não é carro pra você cuidar. E final do ano eu vou trocar de carro. Vou trocar o Mustangão. Vamos pegar um brabão aí, família. Eu vou dar o spoiler. É um carro conversível. Então só vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, quando ver o vídeo do final do ano do carro novo, vocês vão saber que o carro é conversível, né, mano? Eu vou fazer o test drive. Vou gravar um... Ai, caralho. Ah, isso aqui não tem que ser isso. Nossa, mano. Parece que tinha uma carteira ali, ó. Ah, deixa arder, né, ó. Tô com pressa. Parece uma carteira no chão, velho. Eu tô cego, então. Aí vocês vão ver o vídeo do final do ano, vocês vão lembrar dessas palavras aqui. Seu pai vai pegar um conversível. Seu pai vai pegar um conversível. Cê tá doido. Mustangão valorizou. É isso, moleque doido. Aí, família, o chevetão tá chegando no fim da vida dele, mano. Não tem o que fazer mais. Vamos ver até onde ele vai, né, cara? Porque do jeito que ele tá ali, o Jorge vai... Ele precisou da carretinha, tá ligado? Eu vou ter que devolver pra ele. E aí eu não consigo mais um veículo pra se teletransportar com o chevetão. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou começar a sair com o cheveto pela rua. Até chegar na trilha. E aí, mano, vou perder de qualquer jeito, cheveto. Tem o que fazer. Vou perder o chevetão pros homens. Vou dar baixo nele, tá ligado? Ainda ele tá em dia. Assim que eu perder, eu dou baixo. E foi o carro, né? Foi o custouro. O cheveto já deu o que deu. Aí deu o fusquinho, mano. O fusquinho só estraga. Então, o que eu vou fazer? Essa bateria aqui, eu vou usar no fusquinho e no cheveto. Inclusive, o cheveto vai ficar sem bateria. Tipo, o carro que eu for usar, a bateria vai estar usando, entendeu? Se eu tô com o fusco, eu vou estar com essa bateria, mano. É isso aí. Negócio check. Vamos chegar ali. Vamos ver se... Se vai dar certo, mano. Tomara que não esteja estourado o motor de arranque. É menos gasto. Só que eu nunca sei, mano, o que é a oficina. Que susto, velho! Ui, meu coração! Não aguenta desse jeito, seus povos! Eu esqueço, mano, onde que é a oficina aqui, velho. Eu mais perdi que segue um tiroteio. Ali, ó. E aí, beleza, pai? A nave tá ali? Vou chegar ali e dar uma olhada. Aí, a nave, família. É aqui que vai ficar. A nova casa. Comprei uma bateria. Pau! Ok, família. Vamos ver se é só bateria. Se não for, né, mano? A gente vai ter que trocar o motor de arranque. Aí, é um bozinho, né, pai? Vamos ver. Fala, galera! Tamo junto! Isso! Família, é o seguinte! Ai, 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 ai! Esses cachorros aí, cara! Dá um medo entrar na frente. E eu me arrebentar aí com a cara nessa bateria. Ali, pelo jeito, é mais grave, família. Não é só o motor de arranque, não. Ele vai arrumar pra mim. Até terça-feira ficar pronto. Eu vou viajar e vou levar a enchevete. Eu vou viajar agora com o Mustangão. Vou levar a minha brabinha no... Até vou desmontar ela daqui a pouco. Eu vou levar ela no porta-malas dos Mustang. Eu vou ficar três dias lá na casa da minha mãe, lá. Então, família. Vai ser... Eu vou fazer trilha solo, lá. Vou fazer trilha nos trens lá, tudo sozinho, mano. É isso aí, pai. Tem que ir embora do check. Ó, molecada, ó. Deixa eu ver melhor. Vamos pra casa, então? Resolvendo o B-Op, porque amanhã cedo, 5 horas da manhã, estamos acelerando. Paranazão! Isso! Tem que ir embora do check. Aqui, ó. Na terça-feira, já estou viajando de novo. Isso! Meu Deus! Pode abandonar. Família! Vamos deixar arder. Estou aqui no Fusquinha já. A bateria nova já está aqui em cima. Vou colocar nele. Vou tentar funcionar. Aconteceu mais uma desgraça. Não sei que dia. Faz essa semana aí, ó. O vidro do carro aqui, ó. Não está mais. Sumiu, ó. Tentaram roubar esse carro, ó. Fio zarado lá. Está tudo solto já, ó. Olha pra vocês terem noção. Mas isso aqui é coisa do cadela do bruxo. E quebraram essa luz aqui, família. Parece que foi trabalho de moleque, né? Olha lá. Entendeu? Aqui na rua, pai. Já tirei o cheveto daqui agora. Ficou lá na oficina, né, mano? Eu vou deixar lá. E o carro não abre, tá, família? Só por aqui. Vou colocar a bateria ali. Vamos tentar fazer funcionar. Pra não dar um rolezão. A chance é mínima. A chance é em uma de cada 100 milhões de habitantes que esse carro vai funcionar. Bateria nova. Lá vamos nós. Nossa, não deu nem sinal. Opa. Estou achando que vou jogar gasolina direto no carburador, né? É, moleque doido. Já sei o que fazer, família. Nesse caso, é só pegar uma tampinha de combustível e jogar bem aqui, ó. Já até tirei a case aqui, ó, do carburador. Até tá por aqui, mano. Ou já perdi, não sei. Deve estar lá dentro do carro. Tá aqui, ó. Colocar depois. Não posso esquecer, mano. Quer ver que agora vai funcionar? Eu vou até fechar aqui, ó. Tem um litão de gasolina já aqui pra nós. Funcionou tudo aqui. Fechou? Vamos dar aquele rolezão agora nervoso. É, família. Fuscao tá no pente já, né, família? Você é louco, fi. Eu vou ser bem sincero. Tem Mustang, tem Ford Ranger. Tem XJ. Meu caramba, o bagulho tá abrindo as portas já, né? Eu tenho uns bagulho da hora, né? Mas isso aqui pra mim também, família, é a minha alegria. Isso aqui, chevetão. Meus carros velhos, né, mano? Eu tô sem retrovisor aqui até agora, mano. Você veio lá na piscina lá, o William, sei que ele quebrou o retrovisor. Até agora eu não coloquei, família. Bom, tô indo com o meu amigo Jordi Garcia. Vou ganhar uns produtinhos dele ali. Que vai me ajudar bastante a lubrificar as Minimotos, né, mano? WD-40. Jordi é patrocinado, família. Que rolê, né, mano? Hoje foi uma loucura. Isso! Beleza? Tá de boa? Galera, é insana. O buscão chama atenção, pai. Deixa eu ver como é que tá aqui. Um paninho pra você limpar o vidro, ó. Dá uma lustradinha aqui, ó. Fica zerado, filho. Ó. Retrovisorzinho. Autora, filho. Vamos que vamos. Vamos. Vamos achar a traseira de um poche. Iça! Os caras gringos. De cara, né, mano? O bagulho é insano. Fiqueta! Buscão rosa, meu filho. Ih, passei, mano. Ixi, vou ter que dar uma volta na quadra agora. Vou ficar a cabeça pra trás, hein? Carguei. Tem que cuidar, mas não bate. Sem retrovisor, mano. Sai fora. Já devia dar uma carada na câmera aqui. Fechou, família? Vamos que vamos. Vou colocar uma ideia com o Dior! Vem, mano. Acabei de chegar aqui, família. No condomínio do Dior! Tá ali já, família. Ah, esse é meu patrocinador. Ih, já morreu. Calma aí, calma aí. Que fuscão aqui vai... Foi maneteada a minha? Cheguei, família. Aí sim. Cheguei aqui na casa do meu patrocinador oficial. Meu Deus do céu, merda. Já caiu a droga aqui. E aí, Jorge? E aí, menino inscrito? Não é menino inscrito, é mini rato. E aí, pai, como é que você está? Tão bem, tão bem. Sabe de boa? Mano, o Fusca está acabado. E aí, Jorge? Tem que dar com esse Fusca, cara. Vou botar uma luz na tua cara aqui. Nossa senhora, olha o incêndio. Mano, o Jorge é meu patrocinador de WD-40, rapaz. Bota aquele negócio lá, foi parado em 14 anos lá. Mano, seguinte, família. O Jorge, ele... Uma vez por década. É, eu tenho patrocinador de carreira. Mano, todos os WD que eu uso, o Jorge patrocinou. Mas esse aqui é descarbonizante. Esse aqui é pro Fusca. Caraca, seu Fusquinha vai ganhar hoje. É, pra tu usar no carburador do Fusca, esse aqui. Essa luz aqui é muito forte. Deixa eu ver, Jorge. Mano, isso aqui é uma fortuna. Não, eu sei, Jorge. Por isso que eu venho aqui. Graxa branca. Ah, é isso. Pra tu botar na mini moto. Tem mais aqui dentro? Nossa. Isso aqui é pra botar aqui dentro. Segura aqui, moleque. Vou botar aqui no chão. Aqui, ó. Esse aqui é silicone. Silicone, tu sabe o que é, né? Silicone pra plástico, né? Não, pra botar nos peitos. Ah, pode ter. Não, esse aqui é pra passar no painel do carro. Isso aqui fica da hora. Sei, mano. Matara, vai botando no chão aí, ó. O que mais? Esse aqui da WD40, normal. Nossa, esse é o bom, hein, Jorge? Mais um WD40. Caraca, mano. O que mais aqui? Mais uma graxa branca, porque esse aqui acaba que nem ar. É muita coisa, velho. Tem um outro WD40 menorzinho. Nossa Senhora. Que vai que não cabe no porta-luvas, no Mustang, por exemplo. E gel anti-corrosivo. Daí, se não caber o... Mini lancha. Mini lancha, né, mano? Vai usar na mini lancha. Se não couber no painel, tem mais aqui, ó. Ó, mais um silicone. Caraca, mano. Muitos silicone. A Jana vai ser a mamãe, os silicone, às vezes, na Caetito. O potes aqui já dá o gol. Então, e aqui, ó. O que é isso aí, Jorge? Muitos. Muitos minis WD? Assim, ó. Não tem o mini-hater. Tem a mini lancha, tem a mini-moto. Tem o mini WD. Nossa, que top, mano. Vai ser da hora andar no bagageiro da mini-moto, esses WD. Exatamente. Família, aonde a gente consegue comprar WD40? As melhores lojas do Brasil. Mano, é toda a loja que você imaginar. Ah, tem mais um bagulho aqui, Matias. O que é isso aí, Jorge? É um pregador. Olha que top, mano. Vai ter um carregador de vídeo. Vai ter um negócio aí. Mano, tu viu que eu funcionei o busquinho hoje? Deixa eu te ligar aqui, mano, que eu vou ter uma bateria nova, mas não quer dizer, né? Pô, sabe se eu tô afim de comprar o Suca também? Mano, você... Pra botar do lado? Você deveria ter comprado, mano. Então, eu acho que eu vou comprar. Vai fazer um rolezão nervoso. Sabe que você roda o mundo, né? Imagina eles fazerem uma trip lá. Uma tripinha dela vai de futebol. Pocóis? Pocóis. Mas... Ele me deu aqui mais de mil reais de produtos. Se eu for somar, mano... Vai acabar, tem mais. Onde é que vem isso aqui? A fonte não serve. É, eu tô ligado, tô ligado. Fechou, família? Então, eu vou voltar pra casa agora e começar a lubrificar tudo que eu preciso lubrificar, porque, mano, tem muita coisa lá enferrujando. E eu mandei um salve pro Jorge, Jorge me patrocinou mais uma vez aí, família. Olha o tanto de produto, velho. Isso aqui é ouro, tá, família? É ouro. Família, troquei mal ideia com o Jorge, mano. A gente, às vezes, não tá gravando junto, mas, família, a gente troca ideia todo dia. Jorge é meu parceiro. Agradecer ele pelo presente aí. Eu ganhei muito WD40. Acho que ganhei mais de 12 WD40. Presente tão pesado, filho. Mais de milhão aqui, ó. Cê é louco, filho. Gostei, mano. Obrigado, Jorge, de coração, mano. Cê é louco. Para aqui, galera. Agora botar um 10. Meu Deus do céu. Vai derreteu o motor. Mas é doido. E aí, manetei aqui, família. Tá bem que o Fuscão... Fuscão é pau! Tá só um 10, família, porque... Fuscão sem gasolina. Oh, meu Deus! Hoje eu tô maneta, família. Fuscão tem que ter as técnicas. E essa chave aqui, mano, que eu fiz, ela não tá muito boa. Pera aí, doutor. Ixi, Maria, cansou. Ixi, Maria. Esse carro, olha. O que será que deu dessa vez? Bateria. Nossa. Não pega um tranco? Pega. Pega. Consegue? Desgrama, mano. Fazer os homens empurrar o... Foi! Não vai dar conta. Pesar demais. Não vai dar. Puta merda. Será que é a bateria, mano? Esse é o motor de arranque, deu uma cansada agora. Ai, meu Deus do céu. Agora já era, filho. Nossa, que maneteada! Oi, doutor! Oi! Família, agradecer a galera do posto aqui, mano. Me ajudou a empurrar aqui. Sei que deu o carro, não quis pegar. Tomara que ele fica na lenta agora. Ai, quase apagou. Pera aí, já vou descer aí, doutor. Vou dar um silicone pra ele também. Tá de raiva. Doutor! Ó! Ganhei muito produto de WD-40. Vou te fortalecer um aí, ó. Você tem bike, moto, alguma coisa aí, pai? Tem, deixa eu ver o que eu tenho pra ti aqui, ó. Ó! Vou te dar três WD-40 aqui, ó. O tank aqui na frente, doutor. Aham. Vamos botar cem, cem pila aí. Ei, ei! Perda essa aí, pô! Tá se fazendo aí, Franela? Tá se fazendo aí, pô? Tá dentro de que hora aí? Ó, tem que ir já, tá. Tá dentro de que hora aí, cara? Pô, faz tempo aí, mano. Tá me escondendo aí no negócio. Ih, mano, vem aqui pra nós trocarmos ideia. Doutor, quanto você vai colocar aí? Sei. Mano, bota menos, bota 50. 50. Aham. Ó, e essa aí, cara? O que que tá se fazendo ali dentro do meu carro? Deixa eu passar menos não quanto, mano. Foi lá na boca lá, mano. Ficou filmando uns caras lá, eu já tô queimado. Aquela hora que eu fui de mini moto? Queimou meu filme, mano. O que que você tá fazendo aqui? Tô tendo que me esconder. Nem pra casa posso ir mais. Cara, tô me caçando já. Tá aí, aí você fica dentro do meu carro. Vou ficar onde? Vou ficar na rua? Vai ter que ir apanhar, né? Pô, da semana. O problema é seu. Você é criança agora, rapaz. Aqui você não vai ficar. Queimou meu filme com os caras lá. Vai, você larga daqui, vagabundo. Seu casqueira. Dá um tranqueira já aí. Ah, casqueira, né, mano? Tava aqui dentro do meu carro aqui, ó. Nem tinha visto. Tava pegando fogo aí. Meu caralho, que bombeio aqui. Nossa, mano, é óleo, né? Ah, eu botei... Olha o... Eu botei... É... Gasolina temperada com óleo. Deve ser isso. É, tava ali dentro, mano. Tava ali dentro, cara. É, tranqueira, você tá aí. Pelo amor de Deus. Tô, vou pagar lá dentro. Vou deixar ligadinho aqui, tá? Casqueira, hein? Se praga, hein? Se arranca daqui, vagabundo. Fome daqui. Vai galapão. Ô, moleque pegou teu carro. Ah, é? Sério mesmo? Ô, seu bosta, deixa o meu carro aqui, seu merda. Deixa o meu carro aqui, seu bosta. Volta, garra. Puxa da p***. Ó, seu bosta. Pranelinha do caralho. Pegou meu carro, família. Ô, pranelinha. Pranelinha. Pranelinha do caralho. 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 E aí